Bom dia, bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de flores. Caso você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho na opção todos para você estar recebendo os próximos vídeos, tá bom minha gente? E vamos ver as flores, né? Eu estava aqui passando pelo jardim e essa daqui já tem ácaro, olha. E a Red... não é Black Club, eu confundo Red Club com Black Club. Black Cluque, sei lá gente, é um nome bem parecido. Olha o tanto que é linda, olha gente como ela sai toda com as pétalas bem escurinha, olha, fica bem bonitinha. Essa daqui ainda não podei, porque eu faço uma coisa, faço outra e eu vou esquecendo. Ó, a última poda que eu fiz foi aqui, ó. Aí dela eu tirei material e fiz uns enxertinhos. E já está aqui no ponto de podar de novo, aí eu vou podar ela por aqui de novo, tá vendo? Aí só que eu não estou tendo cavalo o suficiente para fazer esses enxertos. E esses enxertos, minha gente, eu vendo aqui na minha cidade, viu? Ainda não tenho como estar enviando. Olha aí, gente, que é bonita. E se eu estou toda fofinha de longe, ela fica assim bem destacada. Por ser uma singela de bordas... Não é bordas, né? É um detalhe escuro, né? Nessa pétala, ó. É como se tivesse jogado assim um pingo de... Assim, de uma cor bem escurinha. Aí ficou assim. Toda nesse glamour. Ficou fofinha demais. Aí, ó, tá vendo como ela se destaca de longe? Fica muito linda. Essa daqui já está querendo brotar. Da minha sementeira. Tá querendo brotar aqui já. Aqui foi o que ficou da minha mouri. De uma mouri, né? Porque a outra fica lá na minha laje. E... Ah, tá sendo botãozinho, viu, gente? Ela tava enorme. Esse enxerto. Aí eu tive que tirar tudo isso aqui, ó. Tá vendo o que ficou? E aí ela brotou. Isso aqui é cola, viu? Imagina pra quem não sabe. Cola. Aí pra vedar tudo. E aí deu super certo. Ela já tá vindo com botões. Vai ficar bem bonitinha quando tiver florida. Ó. Isso aqui foi o meu brinde que eu ganhei quando eu fiz a compra com a amiga Maria Medeiros. E eu tenho uma paixão por essas coisas, viu, gente? Que eu ganho de brinde. Ó. Tá aí. Tá ficando bonitinha, né? Tava no potinho pequeno. Aí já passei pra esse grande pra desenvolver. E tá aí. Tá bem bonitinha. E... Olha quem gosta de aparecer aqui, ó. Isso. Eu gosto agora tanto de aparecer nesse quintal, pessoal. Olha, gente. É a fofura da minha Pandora. Olha aí. Que linda. Linda de mamãe. Tá precisando da aculela de novo, né, minha filha? Fazer tempo que eu não botei. Pra não assentar mosquito na minha filha. Aí, gente. Olha isso aqui. Olha o tanto que tá linda essa Royal Sunshine. Até o nome é chique, né? Ó. Deixa eu ver. Não pensei que era ácaro. Porque ela tava aqui limpinha de ácaro. Olha o tanto que é bonita. Perfeita. Ela já tá desbotada, viu, gente? Ainda tem mais esse botão aqui pra abrir. Mas pensa numa planta linda. Ela fica assim com as flores meio pra baixo, né? Acho que é por conta do peso. São três camadas. Mas é uma belezura. Essa daqui abriu mais recente. Tem mais botão por aqui. Tá linda, viu? Ó. Pensa nas flores belíssimas. Aí, por aqui... O meu esposo cortou aqui, já... Cerrou, né? A telha Brasilite. Que é onde eu quero fazer esse serviço aqui, né, minha gente? Colocar as fileiras e botar elas em cima. Algumas em cima, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer. E... Tipo ali, ó. Ali foi só um teste. O teste que eu tava fazendo. Como é que vai ficar, né? Aí você pode organizar tudo. E aí... Com a ventaninha da noite, essa daqui, gente, ó. Escapimbou pra cá. E tombou na minha somalense. Que a bichinha tava derriada. Ó. Ficou... Amoleceu um pouco. Substato tá até sequinho já. Ó. Que aqui o negócio seca ligeiro. E... Só que eu não vou regar ela, não. Que pode ter quebrado alguma raiz, viu? Porque ela ficou torta. Gente do saciga... Dói... Na alma, quando vê um negócio desse, viu? E eu até tinha falado pra ele... Não coloca elas pra cá. Porque corre o risco disso, né? Eu sou dessa. Quando eu vejo uma coisa, eu já tenho logo aquela visão... Do que vai dar certo e o que não vai. E aí... E deu errado, né? O vento pegou, trouxe pra cá. Aí... Tombou aqui a bichinha. Como é que pode? Aí vai sobreviver. Aí, olha só quem tá perto, gente, aqui. Pense numa planta linda. É essa... É... Triple Flamingue. Olha isso aqui, gente. Ela tava ali... Pegando sol. Aí eu peguei e já coloquei pra cá. Porque essa flor aqui já ficou sapecada, né? Ó... E aí nem abriu direito. Já ficou feia. Eu vou até remover ela. Porque... Ela não vai ficar bonita, né, gente? Já tá assim feia. Aí o que que acontece? É aqui vai liberar mais energia pra esses outros potões, né? Inclusive pra manter mais essa flor aqui. Que acabou de abrir. Olha aí. Coisa mais linda da vida. É a primeira floração desse enxerto aqui, viu, gente? Isso daqui já foi a matriz que eu fiz. Ó... Isso aqui são trocas de material, né? Que eu faço com um colega. Aqui foi o sol queimou. Aí eu fiz essa matriz. Ela é muito boa pra pegar. Essa Triple Flamingue. São um, dois, três, quatro, cinco. Cinco enxertos aí da Triple Flamingue. E ficou uma matriz tão linda. Ó, gente. Ficou tão fofinha. Aí deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Como é que está a minha look pink. Gente, tá ficando bonitinha, viu? Ó. Depois que eu fiz poda nela aqui. Aí eu tirei o material dela. Aí fiz a grandona lá. Que pegou só dois enxertos, gente. Como é que pode? Mas o negócio é o cavalo, viu? O cavalo tem muita seiva aí. É mais ruim pra pegar. Aí eu imaginei assim. Uma planta bem grandona. Cheia de florzinha assim. Mais um dia vai dar certo, né? Com muita luta. Com muita insistência. Você consegue. E ela já está aqui ó. Cheia de botões. Está ficando tão linda. Essa muda de galho, ó. Está perfeita. E olha essas florzinhas dela. Com esse miolinho assim, ó. Bem. Sabe? É tipo um rosa. Ou é um vermelho. Eu acho que é um rosa. Um rosa bem forte. Muito bonita. Aí. Aqui ainda a minha buquezinha. Buquê de noiva. Que eu coloquei. Ó. Gente, está linda demais. Olha como é que está ela. Minha sementeira. Aí. A minha outra sementeira. Está cheia de florzinha. Coisa mais linda da vida. Está até desbotado. Porque a cor dela é bem mais forte. Também. Quando eu colocar ela num vasinho. Vai ficar bem bonito. Olha quem está abrindo aqui, gente. A golden. Golden temple. Olha esse amarelo da golden. Tá. É uma perfeição. Ó. Aí as outras aqui já estão bronzeadas. Essa aqui está abrindo agora. Lindíssima. Lindíssima. E aqui o pulgão está fazendo a festa. Olha. Gente. Você precisa aplicar. Vou aplicar uma barragemzinha nela aqui, ó. Que aí vai eliminar. Esse pulgão. E a minha varia gata está crescendo o botão, gente. Vai ser. Acho que vai ser dobrada. E ela já está saindo aqui com a florzinha meio rasgada. O que acontece, né? A primeira floração é assim mesmo. Agora deixa eu mostrar bem aqui. De novo. O... As minhas buquezinhas, gente. O cavalo que eu separei para mim. Que... Ai. Bombando aqui nas coisas. Olha isso aqui, gente. Como está ficando lindo. Ó. Me fala se isso aqui não é buquê. Olha isso. Lindíssimo. Ó. Tá. Um buquê lindo, viu, gente. Tá abrindo as florzinhas tudinho. Caiu só uma florzinha daqui, ó. Que já estava velha. Aí as outras. Assim, ó. Aí quando vai abrindo esses botões. Vai se espalhando. Vai ficando esse buquê maravilhindo. Ó. Isso aqui era um cavalo, né? E aí eu separei para mim. Porque essa quantidade de florzinhas aqui, gente. Não tem condição de pegar e cortar e fazer de cavalo, né? É uma maravilha o negócio desse. E ela tem essa florzinha bem linda. Bem marcada. Aí tirei para mim, né? Já está aqui para a minha coleção. Aí, minha gente, tem umas florzinhas que estão abrindo aqui as primeiras vezes, ó. Então tá tardinho, olhei. Essa daqui eu acho que é a primeira. Ela já tá esbotadinha. É... Olha essa outra aqui. Olha o tamanho que vai ser o botão. Ó. Essa aqui também vai ser bem linda. Aí, deixa eu ver. Olha essa outra. Essa aqui é a primeira vez dela, ó. Que tá florinha. Bonita também. Eu reguei essas plantas tudo ontem. Mas já estão tudo prestando de água. Essa aqui é uma cavalo. Tá bonitinha. E... Deixa eu ver se falta a florzinha aqui do cavalo. Ó. É um vermelho. Bem lindo também. Olha essa outra aqui. Ó. Tem uns cavalos, gente. Tem as florzinhas assim, ó. Eu acho linda. Olha isso aqui. É mais para um amarelo e um claro. Cada coisa linda que dá vontade de ficar com todos, né? Mas... Tem que tirar algumas para fazer de cavalo. Essa outra aqui que tá abrindo. Agora essa daqui é especial. Olha aí. Gente, é linda demais. Olha isso. Tão linda. Ó pra isso. Aí aqui, olha aí. Ainda tá terminando. Só tem essas duas florzinhas dessa. Tá desbotada. E quanto mais desbotada ela fica, mais bonita ela aparece, né? Essa outra aqui também. Tá terminando. Aí depois que eu vou passar a gilete nela, eu vou fazer poda, viu, gente? Terminando essas florzinhas dela aqui. Porque já tão muito gaiuda. Ó. Aí deixa eu ver o que tem mais. Ah, minha outra sementeirinha aqui abriu. Ó. Amarilis. Tá saindo uns pendãozinhos aqui. Que eu tinha cortado, né? As folhas. Ó. Ainda tá ali, gente. Coisinha mais linda da vida. Aqui é outra sementeira, ó. Parece um coral. Aí deixou ir bem aqui. Aqui é outra sementeira, ó. Olha como é linda. Saiu toda esgringueada. Essa aqui, gente, é perfeita. Olha que sementeira linda. Olha aí. Maravilinda. E essa daqui sempre dando um show, né? Olha aí como tá aqui, gente. De flores. Essa. Essa lindeza. De semente. Está uma maravilha. Essa não tá mais bonita? Porque tá queimando aqui as flores, viu? A temperatura, viu, minha gente? Ó. E aqui é uma fofinha que tá aqui florida, escondida pra cá, ó. É um vermelho tão intenso. Aí eu acho ela bem bonita também. Aí deixa eu ver o que tem mais. Ah, deixa eu mostrar de novo aqui a minha banheira. Minha banheira de florzinhas lindas. Olha como já tá aqui toda bronzeada. Ó. Olha, gente, como é perfeita demais. Ó pra isso. Ó que maravilha. Então, linda, linda ali. Essa daqui também já vai florir. Essa aqui não sei qual é a cor. Nossa, daqui saiu toda a coisadinha velha. Um botão. Olha como tá linda essa aqui, gente. Olha essa. Ó o tamanico da planta. Olha o tamanho das flores. Enorme. E olha aqui. Ela abriu. Acabou de abrir essa outra. Olha aí como é bonita. Tá vendo? Olha esse colorido dela. Ó. É tipo um creme. Um amarelo assim, meio creme, sabe? Aí já esbotou. Ficou assim, ó. Olha a maravilha que ela fica. E essa é uma naniquinha, ó. Perfeita, perfeita. Aí, minha gente, o vídeo já está ficando longo. Eu quero fazer dois vídeos, né? Terminou aqui. Já vou gravar lá pro final e pra vocês. E esse cavalo aqui, gente. Como é que eu vou fazer enxerto nesse cavalo? Desse jeito, cheio de flores. Aí eu tenho que esperar terminar essa floração, né? Olha aí. Tá tão lindo. Flores vermelha. Singela, né? Que se destaca muito longe. De longe, né? E a minha maravilhosa Infinity. Carregadinha. De flores, viu, gente? Ó. O que não tá aí? Tá nessa maravilha. Aí, deixa eu ver. O que tem mais? Olha aqui. Eu encontrei um percevejo aqui. Não sei se ela fez alguma arte por aqui. Só ontem à tarde eu encontrei uns dois percevejos. Em cima dessas plantas. Ó. Aqui é a... É... Gente, não sei como é que eu esqueço. Deixa eu ver se ainda tem nome. Apagou. Ai, eu sempre falo. O ID dela é Aurora, gente. Eu ia falar Aria. É Aurora. Olha como é bonita. Ai, deixa eu mostrar bem aqui. Gente, essa daqui tá perfeita. Eu tive que entrançar os galhos dela assim, ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ela tá tão agarrada nesse substrato. Aqui eu posso até pegar ela assim. Olha isso aqui. Que maravilha. Essa daqui, gente, eu não sei se o ID dela é Maria. Ó. Olha como é bonita. Tem mais botão aqui. Ó, entransei aqui tudo. Entransei mesmo. Ó, que bonitinha. E ela tá assim, ó. De longe você destaca também. Aí, deixa eu mostrar bem aqui de novo. A minha lindeza. Dama de ouro. Gente, ela tá enchendo de flores, viu? Ó. Olha como é que está isso aqui. Parece um buquê. Mas ela tá enchendo de flores. Essa maravilha. Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. O outro vídeo que eu fizer por aqui, eu vou... Já vai tá arrumada ali algumas partes, né? Por aqui. Porque isso aqui dá uma canseira, viu, gente? Tudo é de vagar mesmo. Olha quem foi que saiu aqui toda arregaçada. É... Deixa eu ver aqui, minha gente. É a... É... É... Honey Butterfly. Nossa, é rasgadinha. Mas você pensa na planta perfeita. É... Pois é, minha gente. Quando... Eu... No caso... O outro vídeo, né? Eu quero já tá arrumada aqui uma... Algumas prateleirazinha daquela. Vou ver como é que eu vou fazer por aqui. Porque aqui tem bagunça, viu? Porque não é só esse jardim aqui, não, viu, gente? Tem as cores de casa. É... Sabe? Aí... O tempo passa muito rápido. Aí o tempinho que eu tenho, eu venho aqui e faço uma coisa. Aí volto lá em casa, faço outra. É assim. Porque... É... A correria é grande, né? A correria do dia a dia é muito grande. Mas dá certo. Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Agora eu vou gravar ali a outra parte pra vocês. Espero aí que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Com essa sementeira top. Ó.